Por enquanto é só uma rima, então vamos manter a calma Louco, essa noite pedirão sua alma Viveu de qualquer jeito, nunca ligou pra Deus Deixou os planos dele para ir viver os seus Passou a vida inteira adiando a decisão Sempre tinha uma desculpa e negava a salvação O pai te convidando e você dizendo não Quis deixar pra outro dia, essa foi sua opção Mas acabou aquele tempo em que ele batia no portão Agora as coisas mudaram, Jesus virá como um ladrão Mas ninguém é inocente, todos ouviram falar O profeta anunciava, Jesus Cristo voltará Jesus Cristo voltará E naquele dia, no dia do julgamento, quando o grande livro se abrir Se o seu nome não estiver escrito, com ele não irá subir Dois mil anos se passaram e deixamos de acreditar Que Jesus virá nas nuvens para sua noiva buscar E que o céu irá se abrir e a trombeta irá soar E aqueles que confessaram, ele também confessará Mas aqueles que o negaram, ele também o negará Hoje você pode negar, desprezar e rejeitar Mas quando o grande dia chegar, todo joelho se dobrará E toda língua confessará E todos os tribos, povos, raças e nações Confessarão naquele dia O nome sobre todo nome Yeshua Hamashia A raiz de Davi, o cordeiro de Deus É Jesus de Nazaré A rosa de Saron, o cabeça da igreja O autor da nossa fé É o sol da justiça, a estrela da manhã É a raiz de Jessé O todo poderoso, o filho de Davi O filho de Yavé É o legislador, é o advogado, a testemunha fiel É o libertador, é a ressurreição Deus conosco, Emmanuel É a luz desse mundo, a verdade e a vida O caminho para o céu Ele é o pão vivo, a água da vida O juiz de Israel Ele é maravilhoso, o senhor dos senhores Ele é o rei dos judeus Deus forte, conselheiro Deus todo poderoso Ele é o verbo de Deus A porta das ovelhas Ele é o bom pastor Ele é o leão de Judá Nazareno Messias A rocha fiel É a pedra angular Se você está sozinho Ele é a sua companhia Se você está perdido Ele pode ser seu guia Então clame e exalte esse nome Yeshua Hamashi Aplauda e glorifique esse nome Yeshua Hamashi Põe a mão no seu coração